Fala família, tudo bom? Vestron 650 XT ano 2019 E aí, será que vale mais a pena uma 650 ou uma 1000 Vestron? Posso falar com toda tranquilidade que antes de comprar essa moto aqui Antes de fazer a escolha pela 650 Eu ponderei muito se valia a pena pegar a 1000 ou a 650 Essa moto aqui é de extrema confiabilidade Muito confiável Desde as suas antecessoras, a linha Vestron Ela se mantém como uma das motos mais confiáveis do mercado Claro que não existe perfeição, né? Toda moto tem o seu ponto defeituoso O seu calcanhar de Aquiles Essa aqui, assim como qualquer outra, também tem Mas esse não é o caso, esse aqui não é o review dessa moto ainda Eu já fiz o review dos 1000 km Eu vou fazer um outro review dessa moto Mas hoje eu quero falar se vale a pena pegar uma Vestron 650 ou uma 1000 Quando eu fiz a pesquisa e decidi pela 650 Eu pensei exatamente na economia que essa moto aqui vai me proporcionar Quando a gente vê a 650 e a 1000 Num comparativo bem detalhado Você percebe que, claro, a 1000 tem um motor melhor, mais potente, tem mais torque, mais cavalaria, etc Mas quando você percebe, ela tem outras comodidades, por exemplo, a bolha Você não precisa desparafusar a bolha Você tem uma regulagem, um ajuste manual Alguns pequenos detalhes Que fazem você até pensar Poxa, a 1000 é melhor Só que não, pessoal A 650, ela tem quase o mesmo porte da 1000 Ela tem o preço de manutenção, e aí um ponto negativo, quase igual da 1000 A diferença é muito pequena Mas o ponto mais interessante é a economia de combustível Essa moto é muito, mas muito mais econômica do que a 1000 Enquanto eu consigo na cidade fazer Essa moto ainda está em amaciamento Essa moto está muito novinha ainda Eu estou fazendo na cidade 22 Mas essa moto aqui dá para fazer 24 Se for na maciota dentro da cidade Claro que você não pode acelerar muito Você tem que saber dar aquela tocada ultra tiozão Mas dá para chegar a 24 km por litro Na rodovia eu cheguei a fazer 22 km por litro Claro que numa velocidade até 100 km por hora Acima disso ela faz 20 Ou menos Mas em comparação a uma 1000 Ela vale muito a pena Quais são os pontos que essa moto pode não valer a pena Se você viaja e leva muito peso A exemplo de uma bagagem Ou de garupa Bagagem não, mas garupa Garupa e bagagem Se você faz esse tipo de viagem Com garupa e bagagem Você viaja tranquilamente na 650 Só que você vai ter aí um consumo maior E você vai ter aí um motor que vai pedir mais arrego Vai pedir mais auxílio aí do acelerador E que numa 1000 você vai ter aí uma tranquilidade Então para algumas pessoas que fazem viagens com garupa E muita carga Realmente a 1000 se justifica Mas se você faz viagem em solo Gosta de fazer viagem Mas em sua grande maioria Viagem em solo Ou E aí eu digo a maior parte Das pessoas que compram essa moto Utilizam no meio urbano 80% 70% no meio urbano E o restante em viagens esporádicas 650 é a melhor escolha Você vai ter uma moto aí Com um custo de manutenção muito parecido Isso é um ponto negativo Mas você vai ter uma moto com muito mais economia Fora que alguns problemas Que já são bem chatinhos da 1000 A exemplo daquela famosa campana O problema da campana Da 1000 Não tem aqui na 650 Fora que essa versão 2019 Eu acho que a partir da 2018 Se não me engano Ela já teve aí mudanças no corpo de injeção Essa moto aqui Ela é muito Claro que Para a categoria Ela acaba sendo uma moto aí Bem simples Não tanto quanto Uma NC750X Ou mesmo Uma V650 Mas quando a gente fala Com uma BMW 750 Ou uma Triumph Tiger 900 Ela acaba sendo Bem inferior No pacote eletrônico Mas Em alguns pontos Você entende isso Como algo positivo Ela tem menos eletrônica embarcada Essa moto aqui Ela tem um assistente de partida Ela tem um assistente também Que quando você Quando ela começa a diminuir a rotação Na realidade Quando você está em baixas rotações Ela dá uma leve acelerada Para que o motor não morra Isso para engarrafamento É muito legal O assistente de partida Também tem Quando você simplesmente Dá um toque E ela liga Você não precisa ficar Mantendo o dedo apertado Na ignição Para ela poder pegar Controle de tração Em dois níveis E o desligado Essa versão XT Ela tem Tomada 12 volts Tem esses protetores de mão Tem um protetor lá no No cárter Mas é um protetor de plástico Ela vem com O que mais que ela vem Meu Deus Tudo isso aqui O restante eu coloquei Eu coloquei o protetor de motor e tanque Afastadores de alforje Mas o que eu posso falar É que essa moto Ela tem um conforto Muito legal Eu já viajei Já fiz algumas viagens com ela Viagens curtas E essa aqui vai ser a viagem A moto da viagem Do cruzão do fronteiro Expedição Extremo Sul E eu tenho certeza Que vocês vão ficar Muito felizes Com o resultado Eu tenho certeza Porque essa moto É muito utilizada Para viagens Então você Que tem interesse De uma moto Para viagem É uma moto confiável Confiável Um motor que não vai dar Dor de cabeça para você Aliás Essa moto não tem Nenhum ponto assim Crônico de problema Eu falo a versão 650 Não tem ponto de Problema crônico Ela não tem Vai de 650 Faça sua viagem tranquilo Se você viaja solo Vale mais a pena Até porque o preço De aquisição dessa moto É muito menor Do que uma 1000 E você vai ter aí Uma economia de combustível Uma moto bem Bem mais ajustada aí Para o seu uso Inclusive o uso urbano Ela se sai bem No uso urbano Tá pessoal Claro que ela não é Uma moto leve Nem uma moto pequena Mas é uma moto Que se sai bem No meio urbano Tá bom? Um beijo para vocês Não esquece de dar o joinha Me sigam lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Não esqueçam também De Salve a Laurinha Participem da campanha Salve a Laurinha Campanha que eu participo Com muito orgulho Para a gente tentar salvar a Laurinha Nosso bebezinho Que tem AME E a gente precisa dessa ajuda aí A Laurinha precisa E ela tem que tomar Esse medicamento Contra a AME Antes de completar dois aninhos Tá bom? Um beijo para vocês E até amanhã Valeu E até amanhã